Música Olá, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Taro Barrurá. Hoje é dia 22 de maio de 2016, manhã fria, né? Gelada e olha que o inverno ainda nem começou. Tem muita gente embaixo das cobertas, outros já fizeram a lida lá fora, né? Já ordenharam as vacas, já trataram os animais. Agora estão tomando café ou então aquele chimarrão e acompanhando o nosso programa. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco tem o culto, a missa, né? De ir para a igreja hoje também, domingo, almoçar com a família, coisa boa, né? Domingão é isso, é um dia para descansar, para repor as energias, para começar depois bem a semana. Hoje é dia bom também, sabe para quê? Para comer pinhão. E no programa de hoje nós teremos uma reportagem sobre a venda do pinhão. O preço está alto, mas para quem gosta mesmo não fica sem, né? Vamos saber também os valores nutricionais desta semente que é considerada símbolo do Paraná. Está mais barato comer batata e tomate? Por quê? A gente te conta. As vantagens de fazer parte das cooperativas. Você vai ver que quem é cooperado tem muitos benefícios. Emater completa 60 anos e em várias cidades do Paraná teve comemoração. Atenção, pecuaristas, faltam poucos dias para o fim do prazo da vacinação da febre aftosa. É obrigatório, hein? E você vai ver também o cadastramento de animais que a Secretaria de Agricultura realiza no Paraná. Estes são os destaques do programa de hoje. Tem muito mais, tem uns abraços. Eu te conto a partir de agora para o Barro Rural, que está no ar. Bem-vindos. O pinhão é a semente do fruto do pinheiro do Paraná, popularmente chamado de pinha, taia araucária, né? Quem vê essa árvore já lembra do nosso estado. E como é bom comer um pinhão, seja assado, na chapa, cozido, ou então em outras receitas diversas. Mas o preço está bem salgado, né? Subiu cerca de 80, 85% o preço nas ceasas, nas centrais de distribuição de alimentos no estado do Paraná. É bastante, né? Mas para quem gosta, mesmo assim, às vezes come um pouquinho menos, mas compra o pinhão nessa época do ano. A reportagem que abre o programa de hoje é sobre o pinhão. E quem produziu para nós foi Flávio Frizon e Carol Laine Davis. A semente é símbolo do Paraná. É produzida nos três estados do sul do país. Mas para esse ano, somente o Paraná teve uma boa safra. O que significa que a procura no estado será maior e o preço também. O que aconteceu esse ano, o estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, ele teve uma quebra de 80% na produção do pinhão. Porque acabou acarretando a falta desse produto no mercado. Então, como a demanda, uma baixa temperatura é alta e o produto tem pouco no mercado, por isso essa alta do preço. Só para você ter uma ideia, em relação ao ano passado, para essa mesma época, houve um aumento de 80% no preço do pinhão. Quem exporta o produto teve que se preparar para assegurar as vendas, pelo menos, até junho. Esse ano, como no ano passado também, esse ano a falta está mais falta do que no passado, né? Então, o preço está alto, né? E não tem quantidade. O estoque é sempre baixo, né? Mais um mês, até o final de junho, deve ter pinhão. Deu frio, é comum cascavelês correr para o mercado para adquirir o pinhão. A semente, além de matar a fome, tem um alto valor nutricional. Para você ter uma ideia, 100 gramas do pinhão equivalem a 600 calorias. Ele auxilia também diretamente no sistema cardiovascular, porque ele é rico em gorduras monoinsaturadas. Então, ele vai auxiliar nessa circulação, né? E também ele vai auxiliar na visão, porque ele é rico em alguns ácidos graxos também, que auxiliam nessa degeneração macular e na catarata. E também ele dá energia para o nosso organismo, né? Porque ele é rico no cobre, e o cobre, ele auxilia nessa parte da fadiga muscular. Quem gosta, não se importa com o preço. Ter o pinhão no cardápio vale a pena. Aprendi a gostar de pinhão aqui no Paraná. Eu sou do interior de São Paulo, Lorena, e ontem mesmo e hoje vamos comer pinhão. Comprei até o pinholino. Custa R$ 65,00 e é uma delícia. Família toda a prova? Toda a prova, desde os crianças até os mais velhos. Não importa se o preço sobe ou não, tem que ter pinhão. Tem que ter pinhão. E se puder, também o assadinho, né? É bem gostoso. Depois do pinhão, a gente veio para a horta, para falar sobre saladas. E olha o tamanho desse pé de couve, né? É bom a couve também. É bom para fazer suco, fazer salada e vários outros pratos. É bem bacana nessa propriedade que a gente está. Tem uma plantação grande de couve aqui. Eu, particularmente, gosto bastante de comer couve. Mas você que vai ao supermercado, percebeu que o preço do tomate e da batata deu uma reduzida, ao contrário do pinhão que subiu, a gente acabou de ver, né? O tomate e a batata estão um pouco mais barato. A gente vai ver porquê na reportagem que a gente vai exibir agora. A dona Vilma aprovou a qualidade e também o preço da batata nesta quarta-feira. Tá boa. A qualidade tá boa. Fazer um purêzinho para comer com uma carninha moída, né? Fica gostoso. Por conta das chuvas do início do ano, seguidas de um período de estiagem, a oferta da batata, que vem da região de Guarapuava, caiu bastante. Na Ceasa, o saco de 50 quilos chegou a custar 320 reais em abril. Nesta semana, o preço caiu para 170 reais. Queda de mais de 22% em relação à semana passada. E com a queda da oferta, muitos comerciantes optaram por comprar a batata de produtores de outros estados, como Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E na ponta, por outro lado, o consumidor acabou não consumindo esse produto pelo preço. Então, acabou encalhando esse produto, né? E isso fez com que normalizasse novamente a questão do estoque. E o preço começa a cair daí. Situação parecida aconteceu com o tomate. O preço da caixa de 22 quilos caiu 50% em relação à semana passada, custando 30 reais para os comerciantes. Outros produtos que apresentaram queda nos preços foram a vagem, de 150 reais a caixa de 14 quilos para 120, o chuchu, que passou a custar 80 reais a caixa de 22 quilos, 20% mais barata, e a caixa de 7 quilos da uva, passou a custar 30 reais frente aos 45 na semana passada. E é lógico que se houver um inverno mais rigoroso, né? Com a formação de giadas, isso vai prejudicar aquelas culturas que estão expostas a campo, né? Aquelas que são protegidas pela plasticultura, né? Ainda se protegem. A variação geral dos preços de todos os produtos apresentou queda de mais de 6% nessa semana. A maioria apresentou estabilidade nos preços. Então, nos próximos dias, pode ser uma boa ideia fazer uma salada de batata acompanhada do tomate. Muito bem, a gente fala agora sobre o cooperativismo. A gente, com frequência, tem falado aqui no Tarouba Rural, da importância de você fazer parte de uma cooperativa, você ser associado, porque os benefícios são grandes. E na contramão da crise nacional, a gente vê aí empresas fechando, algumas dificuldades financeiras, as cooperativas estão crescendo e fazendo cada vez mais investimentos. A gente vai ver agora uma reportagem produzida pelo Terra Viva que fala mais sobre esse assunto. Durante a crise econômica, a insegurança e o aumento dos custos levam as empresas a reduzir suas operações. Mas as cooperativas agropecuárias estão fazendo o oposto. mantém e até elevam suas atividades. Unidos, os produtores rurais conseguem reduzir os efeitos da recessão. É o que afirma o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Olha, os números ainda indicam que o cooperativismo agropecuário, de uma maneira geral, se comportou muito bem no ano de 2015. Nós tivemos um ano bom, um ano que não dá para se reclamar. Tivemos acesso a crédito, conseguimos mobilizar a safra. Estado com tradição no cooperativismo no Paraná, o desempenho das cooperativas agropecuárias em 2015 foi ainda melhor. Crescimento de 19,5% em comparação a 2014, com faturamento de 18 bilhões e 600 milhões de reais. E a expectativa para 2016 é de elevação de 10% sobre os resultados de 2015, segundo a OCEPAR, Organização das Cooperativas do Paraná. No Brasil, existem 1.561 cooperativas agropecuárias, com faturamento médio de 120 bilhões de reais por ano. Elas geram 164 mil empregos diretos e são responsáveis por 48% da produção nacional de alimentos. Porém, a diretora de uma consultoria empresarial para o setor agrícola aponta que as cooperativas perdem a competitividade para empresas tradicionais na negociação e aponta como solução a qualificação de funcionários. Quando você fala assim, capacitação, é desenvolver aqueles profissionais que já trabalham dentro da cooperativa, tornar eles muito mais capacitados, para não simplesmente atender na parte técnica, mas atender também na parte comercial, porque a cooperativa visa também resultado. Ela precisa entregar na linha final para o cooperado o retorno daquele investimento, ou seja, ela precisa ter sobra, ela precisa ter rentabilidade. Não dá mais para trabalhar com a cooperativa sem rentabilidade. Cooperativas com gestão transparente e focadas na redução dos riscos conseguem captar crédito com maior facilidade. No conjunto de cooperativas hoje, a gente encontra diferentes modelos. Aquele modelo mais próximo dessa nova realidade, que realidade? De administração e gestão firme, profissional, ligado a umas políticas internas de contratação e de governança, onde você tem transparência total em relação às atividades realizadas e a relação transparente cooperado-cooperativa, faz com que a análise dentro do sistema financeiro seja outra. E, portanto, o recurso maior e mais barato. E agora você vai saber como fechou a cotação das semanas na soja. Em Cascavel, alta, R$ 76,50. Em Londrina, também, R$ 77,00. Em Guarapuava, R$ 78,10 a saca. O milho em Cascavel e em Londrina, R$ 40,00, preço estável. Em Pato Branco, R$ 42,40. O trigo também está com preço estável. Em Cascavel e em Londrina, R$ 42,00 a saca. Em Francisco Beltrão, R$ 41,00. Breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o aniversário da Emater, que ajuda os produtores a ter frutos como esse aí que você está vendo no vídeo. Tem também a previsão do tempo. É um instante só. Eu já volto. Música